Primeiro armado é deles, Gal, mas fica aí nos autos a boa escolha de stickers do Drop com essa AK. E eu acho que ornou bem o holográfico com essa aí, velho. Cara, essa... Com a ornamentação. Essa AK eu tô falando, velho. Essa AK eu tô dando a dica. Essa AK vai valorizar com o tempo, velho. Essa AK, eu acho que é a primeira AK-47 CS2, tá ligado? Ela vai ser lembrada como uma skin feita por CS2. Ela é toda holográfica. Eu lembro bem quando vi esse clipe do Gaules há cerca de dois meses e fui logo comprar um exemplar dessa AK. Escolhi uma StatTrak Factory New com float 0.006 e ainda colei quatro adesivos holográficos do VSM que achei que combinou perfeitamente. Após isso, esperei uma semana e mandei para a conta do Kavanagh, um colecionador brasileiro de minha confiança que teve a sorte de receber o beta do CS2 em sua conta. Porém, quando eu abri o jogo, veio a decepção. Essa skin que refletia no CSGO ficando predominantemente roxa, no CS2 ficou assim. Veio sem graça. Fiz um tweet sobre a minha insatisfação e muitos concordaram comigo. No CSGO, o efeito holográfico dessa skin a deixava mais colorida por completo. Outros concordaram que em zonas mais escuras ela ficou pior no CS2, mas em locais com mais claridade, no novo CS ela teve um certo upgrade. Mas é um fato. As skins holográficas em geral, como por exemplo a PrintStream que existe para Desert Eagle, USP e M4-1S, também perderam muito da cor. E o efeito holográfico criava no CSGO. Vou jogar com essa caixa que eu paguei caro no CS2 e no final eu tomarei a decisão se eu irei vendê-la ou então manterei no meu inventário. Me ajudem a encontrar uma resposta. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No Kidrop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Tidrop.com, link do site e do formulário na descrição. Tidrop.com, link do site e do formulário na descrição. Tira a cara do mercado, tira a cara do mercado, tira a cara do mercado. Estão me uxando, meu. Ah, mano, que isso, mano. Frio incalculista, ô cara. Mano, o Lucas amassou, velho. Mas ele sempre amassa, é difícil. Tchau, é difícil ver o Luquinha jogar no mal, mano. Amassa, 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 amassa. Oxi, quem que falou uma massa? Eu. Preciso o Rafa, hein, velho. Mano, vocês podem ainda, eu ligo a sua volta, velho. I'm Gabe Newell. O Gobi não é King, pai. O Gobi aproveita, é King. Mano, o cara... Onde o cara tá afrontando, velho? O cara é maluco, velho. Suspeito. Aqui, mercado. Boa. Não, ó. Mano, não gostei muito dessa cara, não, galera. Pra ser, mano, eu sempre sinto sincero aqui. A headshot lá no CSGO, tá mais bonita, velho. Ela tá sem brilho, mano. Ela não tá com reflexo. Aqui dá aquela baixada pro reflexo. Aparecer nítido de novo. Que tinha na... Tá ligado? Tipo, vai no palácio lá, Gobi. É, bota o Rafa, né? Ó, tipo... No palácio, do CSGO, ela ficava completamente roxa. Tava muito mais... Nossa, como assim, Gobi? Tá assim, um x2, velho. Não tá muito legal. Nossa. O G7 não assinou. Caraca, se um x1 começar o round, mano, tinha nem 40 segundos ainda. Pô, galera, passa o L aí, confia. Vou desmocar a janela, vou desmocar a ligação. Se a gente fizesse 15 vezes essa jogada, a gente ia ganhar esse round 15 vezes. Passa a L, passa a L, passa a L, passa a L. Passa a L, passa a L. Segue, 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 segue. Segue, segue, segue. Vai, vai, deixa ele, deixa ele. Ué, não precisa de ajuda, velho. Porra aí, porra aí, porra aí, porra aí. Sim, foi. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui, que isso, que isso. Pera aí, pera aí, Gobi, vamos junto. Pai, como é que a bomba fica se dropando só junto? Sim. Oxe, cadê a bomba? Tá dentro da bomba, tá dentro da bomba. Não, cara, olha aqui, Lucas. Não, não, cê tá bugado por cê. Cadê a bomba? Cadê a bomba, Lucas? O cara tá na vã, eu acho, mas a bomba tá dentro da bomba. Mas o Rio viu ele, o Rio vai matar ele. Pior que não. Pior que o Rio vai... Pior que o Rio vai... Pô, cadê a bomba, velho? Agora cê tá com a bomba. Agora cê tá com a bomba. É... É... Eu quero comer você no meio da semana que vem. Eu quero... Pode ir, ah! Vou fazer um fake mail aqui. Tirar o cara da... É louco. Tô tomando um pau aqui, mano. Tô apanhando feio hoje, hein? Ó, arruxou aqui, peguei. Eu vou passar pulando. Eu vou voltar, ficando. Calma aí, rapaziada. Vamos voltar e fazer esse A aqui? Eu smoco? Volta aqui. Ah, não, que isso. Tem um cara que tá fazendo na TV. Porra, mano. Tem um cara arruxado na TV, hein? Tem conexões. Posso me mandar, o Rio? Mano, cê vê que eu acho que vou pescar meio, velho. Tô com esse pau, Lucas. Tô azul. Aqui na minha live tão te citando, cara. Cê é famoso? Uma mulher. Eu sou não, mano. É que o pessoal confunde a minha voz com tal de cachorro. Ah, entendi. Ah, eu uso nick de zoeira, tá ligado? Ah, eu uso nick de zoeira, tá ligado? Entendi, entendi. Vazei a cabecinha. Vazei a cabecinha. Marca o liga pra você aqui, ó. Marcando liga alto. Ai, boa, Góbica. Peguei. Vamos smokear ele pra sério, Góbica? Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Tá fugindo, meu parceiro. Brincou com a pessoa errada. Hum, tem dentro do Moscou, mano. Valeu, 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 valeu. Nossa. Relaxa, galera. Esse jogo aqui, ele é nosso ainda. É só a gente ganhar esse round. Marca não encher meio. Eu vou subir, eu vou subir liga. Boa, Lucas. Tem, ali, 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 ali abrindo. Ele abrindo. Fiquei mais meio ruchado, filha da puta. Meio? É. Eu vou me matar aqui. Ah, tá mirando aqui o velhíssimo. O Azul, o João mandou dizer que ele é seu fã e tinha no uso. Manda o link da sua live case open. Perdemos um. TikTok games on. O West tá fazendo live no live TikTok? Sim. Oxi, nunca vi isso. Não. Nossa, o pessoal tá fazendo bastante live no CS lá. Deixa eu ver. Como que eu pesquisa isso daí? Gaming... Zone... 1010. Mentira, é isso aí. Mano, é mesmo. É um kid? Não, mas mim não é mesmo. Nem foda. Nossa, ele tem muita voz de kid, tio. Oi. Good? Ah, mano. Eu nunca vi aqui fazer live gamer no TikTok, mano. Ele levantou. Ele levantou. Ele levantou. Vamos no tio, Gov. Vamos no tio, Gov. Ah, olha o mano. Isso aí tá me estressando. E Torquer. Vai dominar CT, Gov. Dominar CT. Gov! Sai do Nilba, caralho. Sai do Boltz. Sai do Boltz. Sai do Boltz. Nossa. Humilhei ele. Meu Deus. Ai, galera. Mano, vou falar aqui o papo. Se a gente ganhar esse round, o pistol tem um jogo ainda. Alguém tem droga? Me droga. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu dropei, mano. Lucas. Pro resto da vida eu vou te dropar, cara. Eu espero. Pá, 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 pá. Pô, Gov. Mano, eu vou jogar 7. É, eu morri, velho. Oh, my God. Não, viado. Depois dos 50 a gente só vai jogar Mine Vício. Com certeza. É uma meta de vida. Jogar Mine Vá Pida. Aposentado a gente só vai jogar Mine, viado. Entra aí, mano, na liga. Boa. Boa, boa. Trocou boa, rapaziada. É isso. E onde vocês jogam aí, rapaziada? Mano, eu vou ficar na A. Porque eu não sei jogar, então. Sabe por que a história tá partida? Você não sabe jogar? Relaxa. Joga a cozinha. A pia tá cheia de louço. O banheiro parece que é de botiquim. A casa tá desarrumada. Nenhuma vassona tu passa no chão. Toma, seu polo aqui. Palácio, palácio. Palácio, palácio. Cuidado, Costa liga aí, galera. Sem troll. Não, só tem um, só tem um. É o último, então? Vambora. Olha a entregada de round que a gente vai dar, velho. Com trauma. Tira a cara. Tira a cara aí, tira a cara aí. Aqui, tá na boca. Boa. Ela tá jogando CS Mobile no TikTok. É. Tá jogando CS Go Mobile? Vai, eu. Splashback! A vela. Eu aceito, eu aceito bebezinho. O cara abriu e você não falou, velho. Ah, vai tomar no fundo, tá? Não achou, eles vão não bingar. Vamos plantar aí, velho. É, então. Quantas pessoas estão assistindo a live dela? Quantas pessoas estão assistindo a live dela? 200 mil. Mano, eu tô ficando bravo. Vai, Ria, dá uma skin pra ela, velho. Mano, é crossplay, CS mobile, CS2. Tá vendo? Nada bem, nada bem, pode ver. Abriu o palácio, não tem que ganhar, velho. Abriu o palácio, não tem nada. Que isso? Cuidado pra não ganhar essa partida aí, rapaziada. Você entrou. É, então. Tô prendendo aí o Lee Sin. Olha o Lee Sin, velho. Lee Sin. Tira na corte, hein? Calma um pouco aí. Não, ô, Gato. Calma um pouco. Não. Passou a Lee. Tem, tem, tem puta pique, hein? Ah, pô, é que ele não tá jogando. Caiu já. Puxa. Não sabe jogar, mas... Ah não, que barra é essa, moleque? Pulando... Banguei o meio. Dois L, dois L, dois L. É mesmo? Tomei um HS, cara. Meu Deus, o pai joga, pai. É o James da salada de fruta. Ó, ajuda aí, eu tô com dois de vida, na moral. Central. Ô, James, eu quero uma salada de fruta! Ô, Lucas, vem pegar a semi-4, rápido. Tomei, Lucas. Não, Lucas, joga fechado do C. Olha a minha vida. Vindo, liga, liga, liga. Os dois, os dois. Ganhou. Colocando barulho. Tá doido. Tá doido. Tem no final de um segundo. Deve ser. Ai, James! Ai, James, filho de bosta! O que é o game? Oh, não, não. Que coisa. Pega, Diego, pega, Diego, pega, Diego. Aí você pega, cara. Nossa, mano, dois de vida, cara. Você é ruim, mano. Ô, James! Eita pelou, olha a lovinha dele. Tão brincando contra o Felipeira. Aqui, tá na mão! Perdemos, mano, eu não creio nisso. Olha, eu matei aqui, não sei como daí. Eu vou tirar o dinheiro. Tô rolando. Ai, meu Deus! Oxe! Golco, cara, caiu. Vai estar muito boa. Conclusão final. A skin continua muito bonita, mas não com efeito holográfico que eu esperava que seria mantido do CS GO. Porém, eu ainda acho que a Valve irá corrigir isso e essas skins holográficas voltarão a ter esse tipo de efeito. Estando nisso, irei manter essas skins e também irei atrás de uma M4-1S, uma USP e uma Desert Eagle Print Stream. Visto que, se a Valve fazer sempre o Blade no CS2, aí é estouro, aí é estouro, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, só lembrando, aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. E se você gostou de um conteúdo variado, frequente e de qualidade, esse é o canal pra você. Tome junto, valeu. Eu e o Rian vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Fá, no! Fá, no!